Bom dia senhoras e senhores, estamos aqui na Fazurx para mais uma rústica para o dia da criança. Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Hoje estamos aqui na Fazurx para a corrida do dia das crianças. A prova terá largada às 9 horas da manhã. A equipe de som fazendo os testes, vamos lá, um somzinho. Ei, som, ei, som. Tem sentido, tem razão e tem porquê. Feito o teste de passagem de som. Algumas assessorias já instalando seus equipamentos. Estou aqui com o Alan da equipe Ideia Fixa, é isso? Isso. Da equipe Ideia Fixa, que é a equipe de cronometragem. Qual que é o site de cronometragem para a gente consultar os resultados após a prova? Isso, dá uma olhada ali no IdeiaFixaBrasil.com.br e clica aí nos resultados e vai dar para ver o tempo de todo mundo de colocação de separatismo. Ok então, muito obrigado e bom trabalho nessa prova e que tudo dê certo. Vamos lá. Maravilha. Boa prova. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Mais um Corredor Passifundense Preparando-se para a Maratona de Florianópolis em junho do ano que vem Passifundense Preparando-se para a Maratona de Florianópolis em junho do ano que vem E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.